E este fim de semana também foi movimentado para os estudantes. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. O índice de abstenção este ano ficou em 28,6%. As provas foram aplicadas em cerca de 1.700 municípios e o gabarito oficial deve sair até quarta-feira. Nos dois dias foi assim. Teve muita gente que chegou cedo, com mais tranquilidade. A expectativa é uma prova cansada, né? Mas é dar o gás para dar tudo certo. Espero que eu vá bem, até porque eu estou bem preparada. Treinei muito para fazer essa redação, então as minhas expectativas são as melhores. E teve candidato que chegou em cima da hora mesmo. E por pouco, não consegue entrar. Ao todo, mais de 6 milhões e 200 mil pessoas fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana, em cerca de 1.750 municípios do país. O índice de abstenção, segundo o Ministério da Educação, ficou em 28,6%. Um pouco menor do que no ano passado. O gabarito oficial do Enem deve ser divulgado até a próxima quarta-feira. O ministro da Educação classificou a realização da prova como tranquila. Demonstra que nós chegamos a um momento de consolidação desse processo, com uma logística que permanentemente tem sido aperfeiçoada e mostrando resultados importantes. Nós temos, sem dúvida alguma, um exame que abre cada vez mais oportunidades para os jovens e trabalhadores de todo o país. Dados preliminares apontam que 1.519 pessoas foram eliminadas do exame, 236 por uso indevido do telefone celular. Nós vamos continuar aperfeiçoando esse processo, ampliando o rigor, para que qualquer tipo de situação de perturbação ou de fraude no exame, ela seja coibida e garanta a isonomia de cada um que faz o Enem. Então, vamos lá.